Cantando na chuva Deslizando Comemorando na chuva e no escuro Você já vai entender Quando começou o jogo, o Inter já sabia que o Cruzeiro tinha apenas empatado Podia diminuir a diferença para o líder Então, mãos à obra Começou assim, pênalti de Leandro Almeida em Wellington Paulista O D'Alessandro bateu e veja que demorou para festejar Isso porque havia o goleiro Vanderlei em um poste no caminho Até o rebote virar gol Chovia Chovia bola na área do Inter Dida falhou, ninguém cortou e Leandro Almeida agradeceu Um a um Aí, um gol em que o autor não comemorou Um pouco adiantado, Arangues recebeu e fez o cruzamento Wellington Paulista não conseguiu concluir E Alex fez o gol mais dolorido dos últimos tempos Nossa, tá doendo Mas é bom, entrou a bola, não tem problema, cara Até porque tava errando muito, né, cara? Você ficou no desespero, sobrou uma bolinha daquela Agora pode doer à vontade Agora preste atenção na imagem Ansiedade Explosão Sim, foi gol E a torcida passa a chamar alguém Este alguém vem, aumenta a expectativa e olha ele aí O troféu da galera, Eduardo Sacha E convenhamos, foi um golaço Corri pra dentro pro D'Alessandro lançar pra mim E adivinhei, acho que meio que na sorte Sabia que ia sobrar ali E acabou sobrando, eu fui feliz no toque por cima do goleiro Tanta emoção que ele nem sabe quem passou a bola Foi o Alex, acho Alex Que também foi da galera É, mas nada de tranquilidade Dida sofreu cada susto lá atrás Martinucci o levou a melhor sobre a defesa 19, diminuiu para o Curitiba Menos mal que, na combinação de ataques, Sacha De novo, o destaque do jogo fez o quarto gol do ímpio E quando o Dida salvou Não, não foi sua televisão que ficou sem imagem Foi o Beira Rio que ficou sem luz por 17 minutos O clube disse que houve queda de energia na região E os dispositivos que deveriam manter o abastecimento Não funcionaram Já temos uma reunião agendada amanhã com a construtora E com a empresa responsável por desequipamentos Pra gente verificar o que realmente aconteceu Show a parte da torcida Voltou a luz, terminou o jogo E continua a caça Do saci atrás da raposa Eles têm encontro marcado Sábado em Minas Uma satisfação enorme de estar participando Primeiro contra segundo No campo deles Grande time Mas vamos enfrentar um grande time também que é o nosso Sabe o que mais? Sábado é uma final Para o Inter da Galera Paz Se inscreva no canal Tchau Tchau Paz